Senhoras e senhores, com vocês, a TL Comedy Club. A TL Comedy Club, o clube de comédia da Rede Atlântida, toda segunda-feira, nas suas plataformas de áudio e vídeo, aqui em arroba, rede, underline, Atlântida, Léo Oliveira. Eu vim até de camisa polo pra galera do áudio ver como eu vim arrumadinho. Maurício Trilha, produtor de música de eventos e principalmente promotor de humor. Seja muito bem-vindo, por isso que tu tá aqui. Não, e também um detalhe, né? Qual é o detalhe? É o nosso produtor. Exatamente. Um nepotismo aqui nesse momento. Mas a gente tem isso, né? A gente tem só uma regra aqui no programa. A gente tem gostar do convidado. Ah, isso é fundamental. Se a gente não gosta da pessoa, a gente não convida. A pessoa não vem. Então se você ainda não vem no nosso podcast, é possível que a gente não goste de você. E se você falou não pra gente, a gente não gosta de você. É, automaticamente. Porque a gente convidou, a gente só falou, ah, não dá, muito trabalho, correria. Não vou falar quem me disse isso, mas não gosto de você. Mas vocês fazem bem. Porque lá no Só Um Minutinho, que é o podcast lá com o Ed Gama e o Nabote, que eu faço parte da equipe, a gente já entrevistou algumas pessoas que a gente não curtia muito, né? Uma das entrevistas não foi lá. Então é perigoso. É, a gente prima por convidar que a gente gosta. Que a gente tem interesse em ouvir uma história diferente. Um produtor de comédia é obrigado a achar o seu produto engraçado? Não sei, cara. Eu acho que eu sou um caso muito à parte, porque eu não gosto de comédia, tá? É stand-up. Temos um corte aí. Tu não gosta de comédia, stand-up. Eu acho que eu já saturei um pouco, tá? Eu já vi muito, já assisti muito. E aí eu fico assim, quando o cara vai por aquele caminho, né? Porque veio da onde? Aí o cara é de Alvorada. Pô, aí tu já sabe a piada, entendeu? Aí eu fui me desestimulando um pouco. Mas o meu produto, o show dos brothers, é completamente diferente, porque não é um show de stand-up, né? É um show de interação com a plateia, onde a plateia sobe no palco. Então é um programa de auditório. Mas tu já produziu o Castro Brothers, que era um show que também não era um show de stand-up. Produz o Ed Gama ou Nabote. Já fez o show do Ed do Nabote, que não era um show de stand-up. Produz o entretenimento, que foram quando trouxesse os atores do Chaves para o Brasil. Que ele tem um fã número um. Isso é comédia também. Não, aí a gente está falando de outra coisa. É isso que a gente quer saber. É isso, é isso. Eu só dei o clickbait, né? Tá, mas beleza. Conseguimos o clickbait. Stand-up puro, tu não tem mais saco para ver. É, eu estou achando que está muito repetitivo. Mas quem sou eu também para achar alguma coisa? É a minha visão como espectador, como público e como produtor. Entendeu? Então os espetáculos, como o show dos brothers, que fogem dessa alçada, ou como todos os outros aí que vocês mencionaram, eu acho do caralho. E aí, claro que eu me estimulo a trabalhar. Mas também tem desafios, né? Tipo, vocês mencionaram os produtos de Chaves, né? Sim, tu é o cara que traz para o Brasil todo mundo do Chaves. Não, eu trouxe algumas vezes junto com outros sócios, né? Enfim, inclusive um dos sócios é o Adriano Almeida, que hoje é gerente do My Focke in Comedy lá de São Paulo. Que massa. O Danilo... O Comedy Club do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, acho que foi no Vênus Podcast, e elogiou muito o Adriano. É não, o Adriano é foda. Elogiou muito. O Danilo paga muito pau para esse cara, porque ele fala que é o produtor, que não é o produtor que levanta e cancela. Ele é o cara que corre atrás, que é tipo o mesmo esquema teu. É o cara que pega e corre atrás do trampo. O Adriano é um cara de ideias geniais, tá? Ele era advogado, trabalhava numa empresa pica de São Paulo e parou de fazer isso por quê? Porque ele começou a trabalhar com o seu barriga, com o Kiko, com o Jiraya, com o... Tá, ele é tipo o tu, assim, ele é meio fã dessas coisas. É isso. Aquele cara do Bikman, né? O mundo de Bikman. Eu adorava esse programa. Que é um cientista e um rato e tal. E ele é o empresário no Brasil do poor hand vermelho, do amarelo. O cara é um gênio. Tipo, ele é a criança que deu certo, assim, que virou empresário de Kiklian. E agora tá cuidando da Cris Paiva também. Eu gosto da versatilidade do leque dele. É, cara. É uma coisa meio que o cara faz de tudo um pouco, né? Mas aí era um desafio, cara. Porque, por exemplo, os caras vieram pro Brasil, tipo, lá fora. O Kiko, por exemplo, tem um show de 30 minutos, cara. Então como é que tu vai levar pra um teatro uma parada de 30 minutos? Meia hora. Meia hora. É muito difícil. Ninguém paga pra assistir meia hora. Então a gente criava situações, quadros. Imitava coisas da TV, a galera queria ver. Exato. Na realidade, o roteiro do show do Kiko não é dele, né? É do Bolanhos. Tipo, eram todas as piadas do Chaves. Eram algumas esquetes, inclusive. Aquela do violão, né? Ele... Quero ver outra vez os arinhos de noite serena. E, pô, cara, era um desafio. Mas a gente conseguiu entregar coisas legais também saindo desse lance do stand-up. O Edgar Vivar também, aí mérito do Adriano, ele montou um show com música. Porque ele viu que não ia se sustentar sozinho o Edgar ali contando histórias e tudo mais, sabe? Apesar de que o Edgar ainda botou um esforço muito maior em falar português, né? Ele aprendeu português pra vir fazer show no Brasil. E aí botaram com banda e ficou legal, assim. Ele canta as músicas do Chaves. Só um asterisco que falou do Edgar Vivar. Ele tá numa série do Globoplay agora com o Marco Luke, não tá? É, com o Maracujá, né? Eu vi, acho que é uma de sobre entregadores com o Jackson 5. E aí eu olhei a chamada assim e falei, cara, então seu barriga. E seu barriga é quase um brasileiro, seu barriga. Não, mas é genial trazer o cara, porque já que ele fala português, né? Olha só, a gente tá falando da série porque tem o seu barriga. Se não tivesse, talvez a gente nem lembraria. Não, não ia falar desse. Não ia falar por causa do Jackson 5, que é o do Marco Luke. Exatamente. E saiu na capa do G1, quando fecharam com o seu barriga. Seu barriga participará de série no Brasil. É tipo o Danilo quando levou o Carlos Villagrano, o filme aquele do pior aluno do mundo. Sim. Que faz o diretor da escola. Tem algo fantástico nesse filme, que é nos créditos. Sobe o nome de todos os atores e do lado do Carlos Villagrano tá assim. Alguém entendeu o que ele falou? Fez a lenda que tinha que fazer umas aulas de português, aí não fez direito e tudo mais e foi no Portunhol. Mas enfim, tem essa observação. E pô, cara, nos shows de Chaves, a gente, eu comecei com esses shows, na realidade. Eu tive, eu sou muito fã de Chaves e eu tive a sorte de o primeiro show que eu fiz foi o seu barriga do Chaves, no Opinião, aqui em Porto Alegre. E o segundo show foi o Kiko. Então, tipo, eu totalmente cru, a minha inexperiência, assim, cometi vários erros. Erros que hoje eu dou risada, assim, sabe? Tipo, eu botei o Kiko num hotel perto da rodoviária, cara. Naqueles express ali na volta. Naqueles express ali, cara. Aquele que o quarto, a gente entra no quarto de frente e xixi de costa com o coque. Porque o que acontece? Isso não é assunto em produção. Tipo, tu vai receber um ator internacional, tu sabe, tem que ser no Sheraton ou num hotel cinco estrelas. Mas o Maurício inexperiente eu não sabia, né? Então nós fomos ali pra um hotel desses express, né? Que eu reservei no book. Chegamos, o Carlos Vila agradeceu. Tava afachado do hotel, até não era ruim, né? Mas aí a gente subiu no quarto e em dez segundos ele desceu. Cambiara o hotel. E aí a gente foi pro Sheraton, né? Aí o Maurício inexperiente não reservou antes. Tomou uma bucha. É, talvez tenha sido o hospedagem mais caro que eu já paguei. Tu lembra quanto gostou? Acho que uns mil e trezentos a diária. Do quarto deles. Ele ficou uns cinco dias mais janta, almoço, café. Mais tudo, porque teve o lance dele ser embaixador da Copa. Ele teve que ficar mais uns dias? Claro que eu lembro. Porra, essa história é maluca, cara. Me ligou uma menina que era filha de alguém que trabalhava na prefeitura e era muito fã de Chaves. E aí ela teve a ideia de transformar o Kiko em embaixador da Copa do Mundo. De Porto Alegre. De Porto Alegre. Aí eu ouvi a ideia e eu falei, tá, porque é isso, eu sou igual o Adriano, eu sou tipo, é, vamos embora, né? Vamos ver o que acontece. E aí a gente foi, a gente, na época inclusive eu recém tinha saído da RBS, eu trabalhava na CBN na Gaúcha. Eu comecei com o Rafa, né? A gente começou junto, dois fodidos trabalhando na madrugada. E eu recém tinha saído daqui e beleza, rolando, né? Essa história toda foi uma polêmica. E pra mim foi ótimo isso como produtor, porque o Kiko saiu na capa da Zero Hora durante sete dias, cara. Sete dias, Kiko fará show em Porto Alegre. E Jornal do Almoço também, tudo. E Jornal do Almoço e tudo. E pra mim não importava. Pode chinelhar, pode falar bem e tal. Eu tava na mídia, né? Resultado, a gente vendeu 2.500 ingressos, cara. O show foi no? No Opinião, em duas sessões. Opinião completamente abarrotada. Outro lugar que tu fez... Eu fui nesse show. Tu foi nesse show? Eu fui nesse show. Caralho, que foda. Outro lugar que eu não faria hoje, né? Um show de... Nada a ver fazer um show. Posso contar um negócio que talvez isso seja para os gremistas de todo o mundo saberem? É tu que transforma o Kiko em gremista, né? Cara, então... É tu, é tu. O que que acontece? O Carlos vai, recebe a premiação na prefeitura e tudo mais, né? E me liga um amigo lá do Rio, que não era meu amigo. Hoje ele é um grande amigo, mas eu nem o conhecia na época, que é o Thiago Quintela. Ele trabalhava no Globo Esporte, lá do Rio de Janeiro. Ele era setorista de tênis. Aí ele se apresentou e disse, ó, eu sou setorista de tênis aqui do Globo Esporte. Peraí, peraí. Isso é uma ligação muito aleatória. Foi assim, ô, meu nome é Thiago e tal, eu sou setorista de tênis aqui do Globo Esporte e eu queria entrevistar o Kiko. Aí eu já saquei, né? É um fã tendo a se aproximar dele e tal. Mas não, o Thiago veio com uma puta ideia, estudou muito, realmente. Ele fez uma reportagem do caralho, que tá no GE ainda, dá pra ver, onde ele narra um fato incrível. O Carlos Villagran, antes de virar ator, foi fotógrafo. E ele fotografou a Copa de 70, no gramado. Então ele tinha história pra caramba, ele gostava mesmo de tivô. E os filhos do Carlos Villagran são em homenagem aos jogadores da Copa de 70. É, tem o Edson, o Aguante de Nascimento. Acho que tem o Gerson ou o Jair, um dos dois. Ou é a homenagem pro Gerson ou pro Jairzinho, agora eu não lembro. O mexicano, ele é muito apaixonado pelo Brasil. O Paulo César alguma coisa? É, por causa do Paulo César Caju. O Paulo César Caju, isso. Que louco, né? É porque o México foi eliminado na primeira fase nessa Copa. E aí os mexicanos torceram pro Brasil. Adotaram o Brasil. Pô, imagina, seleção de 70, né? E aí o Carlos trabalhava e tal, e o Thiago fez uma entrevista sobre isso. E a gente foi muito bem recebido no Grêmio. E aí como é que a gente chegou até lá? Eu precisava de um local. Eu ajudei ele a produzir a entrevista. Eu precisava de um local. Um campo de futebol pra filmar a entrevista. É, um campo de futebol. Aí eu, pô, o Márcio Neves, assessor da presidência do Grêmio, um cara muito bacana também. Ele era fã de Chaves e eu pensei, bom, vou tentar unir o útil ao agradável. Eu já tinha uma história com o Márcio Neves, porque quando eu era repórter do esporte interativo, eu consegui uma informação exclusiva daquele caso do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. O Ronaldinho tava no Milan. E a Milan TV tinha um acordo com o esporte interativo de troca de conteúdos e tudo mais. E a galera lá da Milan TV nos ligou e falou, olha, o Ronaldinho acertou com o Grêmio, tá certo já. A gente precisa que vocês, enfim, façam algum material lá no Olímpico e tal, porque a gente quer fazer uma homenagem pra ele e tal. Pô, naquele momento eu falei, caralho, então é oficial, né? Assim como o Mr. P conta a história, né? Que foi, todo mundo tem alguma história assim, né? Que o negócio foi oficial em algum momento. Aí eu conheci o Márcio nessa oportunidade e aí liguei pra ele, pô, cara, lembra de mim, do lance do Ronaldinho e tal? Tu não quer receber o Kiko aí no Olímpico? Pode ser num suplementar. Só precisa de um gramado pra gente fazer umas fotos e ele dar a entrevista. Chegamos lá, eram umas 7 horas da noite, um dia de semana, e o Olímpico todo aceso, assim. Ele, tipo, conseguiu o estádio, duas poltroninhas no centro do gramado. E aí o Thiago fez a entrevista e foi super legal, assim. Ele foi super bem recebido no Grêmio. Então ele criou uma, não uma identificação, mas tipo assim, pô, legal, me trataram bem aqui, né? Então cada vez que ele via nos shows ou em algum lugar alguém de camisa do Grêmio, ele conversava com a pessoa, é Grêmio e tal. E pra fazer a entrega dessa placa lá na prefeitura, eu fiz um media training com ele. Eu expliquei um pouco sobre o Grêmio e o Inter, né? Os títulos de cada um e tal. Então ele falava com propriedade, assim, também. Pô, o cara é ator, né? Ele decorou o texto, né? Então ele falava sobre propriedade. Sim, Grêmio, campeão do mundo, 83, claro. O Kiko sabe muito, né? E aí, cara, ele ganhava muita coisa nos shows, mas assim, muito presente. Desde bonequinhos a desenhos e muita camiseta. Porque como começou a se tornar público a paixão dele por futebol, muita gente levava. Então ele ganhou camiseta de vários times. Aqui em Porto Alegre, como eu era o responsável pela produção, as camisas do Inter sumiram, desapareceram do cabalho. Eu não sei o que aconteceu, cara. Até hoje é um mistério, sabe? Não sei, tinha algumas lá e quando viram, não estavam mais, entendeu? Então ele acabou levando as camisas do Grêmio pra cá. Aí, cara, é casualidade, assim, ele já foi pra Disney de camisas do Grêmio. Ele já foi no supermercado. Aí ele encontrou um cara lá, saiu até em zero hora, que ele... Não, o Grêmio vai ganhar Libertadores esse ano. Aí acaba. Kiko diz que o Grêmio vai ganhar Libertadores. Mas ele só falou, é, Libertadores! Ah, é só isso que ele falou, tá ligado? Mas é isso, Kiko. Aí, cara, o que que acontece? Ele vai no Danilo Gentili e fala que torce pro Grêmio, cara. Porque ele também no Morumbi ganhou camisa do São Paulo. Ah, todo é São Paulo. Ele falou, não, eu sou Grêmio. Ele tem camisa de todos. Mas é um carinho, ele recebeu um carinho aqui. E, cara, é uma coisa que eu não lembro. Uma brincadeira que ele levou muito a sério. O Fortunati é gremista? Sim. É, eu lembro disso claramente. O Kiko chega na prefeitura e o Fortunati tem dois metros e dez. Aí, professor Girafales, aí ele abraça o Fortunati, né? E o Fortunati fala de Grêmio com ele, fica falando e tudo mais. Então, é isso. Casualmente, ele estava em torno dele. Cercado de gremistas. Cercado de gremistas e as camisas do Inter desapareceram. Foi isso. Se tu não rir de stand-up, o que te faz rir se o stand-up comedy não te faz rir? Ah, cara, eu curto muito Chaves, né? Essa parada mais old school, assim. Tá, mas aí eu vou ser polêmico. Tu disse que stand-up não tem ar porque é sempre a mesma coisa. E aí tu disse que ri com Chaves. Pois é, cara. São as incoerências da vida, né? Não, pra citar nomes atuais, então. Eu gosto do Igor Guimarães. Maravilhoso. Eu acho esse tipo de humor... Caótico. Caótico, muito legal. Eu gosto do Maurício Meirelles também, que tipo... Também, caótico também. É caótico e ele entrega uma coisa pra ser cancelado e ele se descancela logo em seguida. Ou ele cancela a plateia. Não acredito que vocês estão rindo disso. Mas ele falou um absurdo, tá ligado? Eu acho isso bacana. E também o Maurício tem um programa de auditório, né? Ele saiu um pouco do lance do stand-up. Mas, cara, se a gente pegar o stand-up também raiz, raizão, eu acho o Patrick Maia do caralho, eu acho o Nando Viano do caralho. O Nando, quando ele caminha pela plateia, eu acho muito foda as interações, assim. Então, cara, não é que eu não goste. Vocês estão aqui tentando me pregar numa cruz que não é ruim. Não, não, não. A gente não tá... Porque tu ainda produz stand-up também, né? Tu faz alguma coisa. Eu faço algumas coisas. Quer ver um show que eu acho do caralho? O Sérgio Malandro, cara. Eu gosto do show do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro consegue prender a plateia. Mas é o caos, né? É o caos. Ele é caótico, ele é caótico. É o caos, né? É o caos. Mas ele vai prendendo, tipo, ele... Querendo ou não, o cara fala, mas o Sérgio Malandro é um gênio. Cara, ele tem uma piada que é genial, que eu já vi ele fazendo em vários shows em lugares diferentes. Que ele pega e fala assim, cara, eu tô muito... Sei lá, me diz uma cidade grande. Tá, Floripa. Ele diz, ah, tô aqui em Florianópolis. E, cara, eu sou muito fã desse cara. A vida inteira eu esperei pra conhecer esse cara. E eu não acredito que eu tô em Florianópolis, a cidade desse cara. E ele tá aqui. Por favor, teatro de Floripa, uma salva de palmas pra Gustavo Kirten e o Guga. E a plateia começa a bater palma e ovacionar e olhar pra trás e começa a procurar. Onde é que tá o Guga? Onde é que tá o Guga? Meu, ele fica um minuto. Guga! É Guga! Aí a plateia começa a gritar, Guga! 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 Aí daqui a pouco ele diz, ha, pegadinho no malandro! O Guga não tá aqui! É genial, é genial. Aí depois ele para, ou tá. Se o Guga tiver, levanta a mão. Vai ser mais engraçado ainda. Aí ele para, o cara nunca tá no Rio, ele faz o Zico. Em Porto Alegre ele já fez o Falcão e o Renato Portaluppi. Cara, tem uma coisa genial. Cara, essa piada é genial, cara. Tem uma coisa genial do Sérgio Malandro. Busca aí no YouTube depois. Ele tá fazendo um show e aí armam uma pegadinha pra ele. Só que a pegadinha é a Xuxa. Entrando no auditório. Putz, eu já vi isso já, cara. Aí ele olha assim, com uma cara de incrédulo. Mas não pela surpresa. Ele olha com uma cara assim, como que a Xuxa topou participar disso, tá ligado? Ele não acredita que é a Xuxa de verdade. Esse dia alguém me comentou que o Sérgio Malandro conta muita história. E aí ele parece ser mentiroso. Foi eu que te comentei. Tu que falou isso? Fui eu. Porque tu ouve as histórias do Sérgio Malandro e tu acha que ele é um mentiroso. Putz, mentiroso esse velho. E aí eu vi a entrevista do Papagaio Falante, que é o podcast dele, com a Xuxa. E aí ele conta um absurdo e a Xuxa tá do lado dele. E a Xuxa diz, é verdade. E aí a Xuxa conta. E aí quando a Xuxa conta, tu acredita. Só que, meu, ele fala uns 10 absurdos no podcast. Não, muito mais. E a Xuxa confirma tudo. Tudo é real. Essa entrevista é genial. Conheci o Pelé trocando meu pneu. E ela fala, é de fato. O Edson foi lá e trocou o... Ele diz, ah, eu conheci o... O Dico trocou o pneu do Sérgio mesmo. É, e aí o Sérgio olhava pro Pelé e diz, me ajuda a trocar o pneu, meu bruxo. Cara, é que... E o Pelé ia. Ele conta as histórias com detalhes muito interessantes. Uma vez eu fui encontrar o Silvio Santos no camarim dele e ele tava fazendo um bife. Porque ele tem uma chapinha no camarim que ele faz bife. Aí tu não acredita nisso. E ele continua contando a história. O bife não tem nada a ver. Mas aí tu fica, caralho, será que o Silvio Santos cozinha no próprio camarim um bife? E aí depois tu ouve 300 histórias de Gugu, Seus Porchol e Raul Juê. Começa tanto, então eu cheguei no camarim. Um cheirão de bife. Que é o Silvio fritando bife no camarim. Tem a história também que o Silvio derrubou um... Uma sopa, né? Uma sopa. Eu conheci o Silvio Santos, cara. Foi do caralho. Cheguei e falei, pô, Silvio, sou muito seu fã, como todo mundo é, né? Mas mais do que isso, pô, eu gosto muito de televisão. Então, eu acho, pô, do... Ah, bom, cheio gaúcho, ele já viu na lata, né? Aí eu, pô, sou gaúcho. E o SBT tá pegando bem lá? Ele já me preocupou. Isso é maravilhoso. É a preocupação dele. É a preocupação, cara. Por isso que um dos vídeos favoritos meu dele é quando tem um sindicato radialista na porta, esse SBT. Ah, isso é genial. Aí os caras entregam pro... Então, seu Silvio, não tô pagando tanto, não sei o quê. Aí ele fecha o vidro, dá meio segundo, ele abre. Mas quanto é que a RedeTV paga? Quanto é que a Record tá pagando? Aí ele fala, eu vou falar, vou atender vocês. Aí ele pega e é muito educado com os caras. Ele podia não ser, ele é, cara. Cara, ele foi muito gentil comigo. Ele assinou, eu levei um livro e ele assinou para o meu colega de trabalho, Maurício. E aí, na hora de tirar a foto, ele falou, vocês fecham só um pouquinho? Que eu vou fazer o cabelo e eu volto. Aí eu falei, ah, meteu me guiando. Cara, ele foi, fez o cabelo e voltou pra tirar a foto. Vamos lá, gaúcho, vamos lá. E aí tiramos duas fotos, cara. Aí ele foi embora e eu liguei pra minha mãe chorando, cara. Tipo, você foi uma página virada na minha vida. Cara, qual é a parada mais difícil de produzir de comédia? Tu já produziu parada de vídeo pra YouTube, teatro. Já produziu comédia nas mais diferentes plataformas. Tu já fez parada em cinema também, recentemente com o filme do Nabote, Um Dia, Cinco Estrelas. Isso, exatamente. Vai entrar no Prime agora esse filme, é bem, muito bom. Eu vi no cinema esse filme. Enfim, tu já produziu muita coisa, assim. Como é que tu vê esses formatos de linguagem e as diferenças na questão da própria produção em si? Cara, na realidade, assim, as produções, elas são bem distintas, né? De audiovisual pra teatro e tudo mais. Eu gosto mais do teatro. Porque o teatro tem uma coisa que é a deadline. A deadline é a hora de abertura da porta. Então não importa o que tá acontecendo no palco, se não tá funcionando, todo mundo está envolvido pra resolver. Nos outros meios, onde tem uma flexibilidade maior de prazos, né? Eu já acho que a galera não é tão engajada. Assim, eu tô falando de audiovisual mesmo, sabe? Às vezes é meio chato produzir alguma coisa em audiovisual. Às vezes tem muitos poréns, assim, muitas coisas. E esses poréns são todos vencidos no teatro, sabe? Então, o que é mais difícil pra mim é qualquer projeto audiovisual. Envolve muita gente, envolve muito horário, tem muita chance de dar errado. Só que tudo isso também acontece no teatro. Só que no teatro eu acho que existe um sentimento de tipo, meu, se eu não abrir a porta 8 horas, fodeu. Por que produzir comédia? Tem dois motivos. Um, é mais barato do que produzir música. Muito mais barato porque a gente não tem ECAD, por exemplo, né? Que é um imposto pra gente reproduzir a obra musical de uma pessoa. O rider de som e luz, que são os equipamentos, né? Que a gente usa em cima do palco. Num show de música, custa 20 mil reais. Num show de comédia, tu aluga por 2, 3, né? Comédia, tu não precisa de um palco gigantesco, né? Tu pode fazer num palco pequeno, então tu tem flexibilidade pra fazer em qualquer lugar. Aí eu já falei vários motivos, mas enfim. Eu acho que produzir comédia talvez fosse muito interessante ser o início pra todo mundo, sabe? Do que o cara sair e ir pra música diretamente. Porque a comédia te ensina muito. Porque a chance de tu errar na comédia é pequena. Então tu vai fazendo, vai fazendo os erros, tu vai corrigindo e aí tu vai... Eu, porra, eu acho muito do caralho eu ter começado com os atores do Chaves lá. Porque, porra, apesar de serem produções difíceis, né? Por serem artistas exigentes e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver ali um trabalho. E eu uso coisas até hoje que eu aprendi ali naquele dia a dia, sabe? Que na música tu não tem tempo de aprender. Na música tu é engolido, assim, sabe? Comédia também tem um carinho, assim. Eu acho que as pessoas que se envolvem com comédia de algum jeito gostam. Eu sou o único que tá... Não, mas é verdade, pô. O que tem de comediante que é produtor também, isso é do caralho. Tem muitos músicos que são produtores também, mas muito menos, né? Então eu acho que a comédia é uma parada que envolve paixão mesmo. A galera se envolve e faz porque ama. E outra, cara. Eu nunca vi alguém triste com um cachê de comédia, cara. Já vi muita gente triste com um cachê de música, sabe? Com o resultado de bilheteria. O custo é muito maior, o risco é muito maior, o esforço ali pra montar aquela estrutura gigantesca, né? E aí quando não dá certo a frustração é muito grande. O show de comédia, pô, não deu certo. Vamos dar uma cerveja e na próxima vai dar certo. Eu acho que... Não quero desmerecer a comédia, mas eu tô dando um panorama real. O comediante vai rir. Sobre a... É, o comediante vai rir. E tipo, cara, traduzindo em números, né? Porque no final das contas a minha profissão é números. Um rombo num show de música é 50 pau, 60 pau. Um rombo num show de comédia é dois pontos, um conto, tá ligado? É isso, a gente dá risada e vamos pra próxima. Até dar certo. Saiu na palma. Nosso podcast tem só uma regra, ele dura 20 minutos e o convidado sai na palma. Acabou então? Já acabou. Redes sociais, Maurício Trilha. Arroba Maurício Trilha, arroba Show dos Brothers. Siga também, um show muito bom, disponível em cartaz aí em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E afins, né? E Brasil também, né? Quem quiser contratar no Acre, a gente vai, né? A gente ficou honrado. Eu não sei. Eu iria só pra dizer que fui no Acre, eu pagaria. Maurício Mestre tem um DVD no Acre. É, viu? Que a abertura é genial. Ele chegando no meio do deserto, se eu não tivesse nada, cara. Porra, que gente. Até segunda que vem, ATL Comedy, a casa de comédia da Rede Atlântida. Tchau! 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 Tchau!